Neste vídeo, vamos fazer uma introdução à ideia de função exponencial. Função exponencial. E vou mostrar-vos a velocidade com que algumas destas funções crescem. Vamos então escrever aqui um exemplo de uma função exponencial. Digamos que temos y é igual a 3 elevado a x. Reparem que não é x³, mas sim 3 elevado a x. A nossa variável independente, x, é o expoente. Vamos fazer aqui uma tabela para ver a rapidez com que isto cresce. E depois talvez façamos um gráfico também. Então vamos pegar em alguns valores de x. Comecemos por x igual a menos 4. Depois passamos para menos 3, menos 2, 0, 1, 2, 3 e 4. Iremos calcular o valor de y para cada um destes valores de x. Aqui, y vai ser igual a 3 elevado ao expoente de menos 4, que é igual a 1 sobre 3 elevado a 4. 3³ é 27, vezes 3 fica 81. Portanto, isto é igual a 1 sobre 81. Quando x é igual a menos 3, y é 3 elevado a menos 3. Isto é, 1 sobre 3³, que é igual a 1 sobre 27. Então, passamos de um número positivo super pequeno para um número ligeiramente maior. Depois, 3 elevado a menos 2 vai ser 1 nono, 1 sobre 3 ao quadrado. Depois temos 3 elevado a 0, que é igual a 1. E como podem ver, estamos a obter números um pouco maiores. Mas vamos ver que estamos prestes a explodir, digamos assim. Agora, temos 3 elevado a 1, que é igual a 3. E agora, 3 ao quadrado, certo? y igual a 3 ao quadrado, que é 9. 3 ao cubo é 27. 3 elevado a 4, 81. E se fôssemos considerar a potência de 3 elevado a 5, seria 243. Vamos agora apresentar isto num gráfico, só para ficarmos com uma ideia do quanto é que isto cresce rapidamente. Vamos desenhar aqui os eixos. Então, este é o eixo dos x e este é o eixo dos y. Vamos fazer a escala com incrementos de 5, pois queremos ficar com uma ideia geral da forma do gráfico. Então, 5, 10, 15. Na verdade, desta forma não chega ao valor 81. E é fundamental que lá cheguemos, por isso vou recomeçar. E não será necessário estender o eixo dos y para valores negativos, porque, como devem ter reparado, os valores de y são todos positivos. Isso acontece porque esta base é positiva. E há outras condições associadas à função exponencial que vos quero transmitir. Mas já lá irei. Agora quero desenhar o gráfico desta função aqui. Digamos que temos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 80. Aqui é 80. Penso que, assim com esta escala, já dará para termos uma boa aproximação. Depois, digamos que aqui temos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E aqui, 1, 2, 3, 4. Quando x é igual a 0, y é igual a 1, certo? Quando x é igual a 0, y é igual a 1. É este ponto aqui. Quando x é igual a 1, y é igual a 3. Será mais ou menos aqui. Quando x é igual a 2, y é igual a 9, que é algures por aqui. Quando x é igual a 3, y é igual a 27, que é mais ou menos aqui. Quando x é igual a 4, y é igual a 81. Então, rapidamente, nos apercebemos que isto parece que vai explodir, como eu tinha dito há pouco. Se marcássemos o ponto que corresponde a x igual a 5, iríamos para y igual a 243, que nem sequer cabe neste ecrã. Quando vamos para x igual a menos 1, o valor de y fica mais pequeno. Por exemplo, em x igual a menos 2, estamos em 1 nono. Eventualmente, nem sequer vamos conseguir representar estes valores lá muito bem, mas estamos a aproximar-nos cada vez mais de zero. Ao considerarmos valores de x negativos e cada vez menores, isto é, quando x tende para menos infinito, se pensarmos, por exemplo, em x igual a menos 1.000 ou menos 1 milhão, y irá corresponder a 3 elevado a menos 1.000 ou 3 elevado a menos 1 milhão, respectivamente. Ou seja, os valores de y vão aproximar-se muitíssimo de zero, mas sem nunca lá chegarmos. Portanto, quando x tende para menos infinito, aproximamos-nos cada vez mais do zero. E depois, à medida que os valores de x vão aumentando, lentamente afastamos-nos dele. Assim que começamos a avançar para valores de x positivos cada vez maiores, parece que explodimos. A função começa a crescer de forma muito rápida e vai continuar a crescer num ritmo cada vez maior. Bem, podemos sempre construir uma função de crescimento ainda mais rápido. Por exemplo, se tivermos y igual a x elevado a x. Esta função tem um crescimento ainda mais rápido. De todas aquelas com que lidamos no dia-a-dia, esta é, de facto, uma das mais rápidas. Vamos ver outro exemplo, que envolve funções exponenciais. Digamos que alguém envia uma carta que desencadeia envios sucessivos. Uma cadeia de envios. Na primeira semana, alguém envia essa carta a 10 pessoas. A carta diz que temos de enviar a mais 10 pessoas e que se não o fizermos, teremos azar. Vocês conhecem este tipo de cadeias, verdade? Se não o fizermos, o cabelo vai cair, ou casamos com um sapo, ou qualquer coisa do género. Bom, todas essas pessoas concordam e enviam a carta a mais 10 pessoas na semana seguinte. Então, na segunda semana, enviam a carta a mais 10 pessoas. Isto é, cada uma das primeiras 10 pessoas envia a mais 10. Então, agora, 100 pessoas recebem a carta, não é verdade? Cada uma destas 10 pessoas envia a mais 10. Portanto, ao todo, são enviadas 100 cartas. Deixem-me acrescentar isso. Enviadas. Aqui, na primeira semana, foram enviadas 10. Aqui, foram enviadas 100. Na terceira semana, o que é que vai acontecer? Cada uma destas 100 pessoas que recebeu a carta, vai enviá-la a mais 10 pessoas, partindo do princípio que ninguém quebra a cadeia. Então, vão ser enviadas 1.000 cartas no total. Quer dizer que temos aqui um padrão geral. Na semana 1, temos 10 cartas enviadas, que é 10 elevado a 1. Na semana 2, foram enviadas 100 cartas, ou seja, 10 elevado a 2. E na semana 3, foram enviadas 1.000 cartas, o que corresponde a 10 elevado a 3. Na semana N, sendo N a semana de que estamos a falar, quantas cartas são enviadas? Na semana N, temos um total de 10 elevado a N cartas enviadas. Há 10 elevado a N cartas enviadas. Então, e se vos perguntasse quantas cartas foram enviadas na sexta semana? Semana 6. Quantas cartas foram enviadas na semana 6? Bem, quanto é 10 elevado a 6? 10 elevado a 6 é igual a 1 com 6 zeros, que é 1 milhão. 1 milhão de cartas vão ser enviadas na sexta semana. Isto porque cada pessoa enviou apenas 10 cartas. Obviamente que no mundo real, algumas pessoas vão pôr a carta no lixo, portanto, não temos 100% das pessoas a enviar a carta. Se tivéssemos, se todos os que receberam uma carta a enviassem a outras 10 pessoas, sem quebras na cadeia, na sexta semana teríamos 1 milhão de cartas a serem enviadas. Na nona semana teríamos 1 mil milhões de cartas. Francamente, na semana seguinte, se quiséssemos enviar sempre para pessoas distintas, ficaríamos 100 pessoas a quem enviar a carta. Muito bem, vimos então dois exemplos de funções exponenciais. y igual a 3 elevado a x e y igual a 10 elevado a n. Em ambas, a variável independente surge como um expoente e a base é um valor positivo. De uma forma geral, todas as funções exponenciais podem ser escritas na forma y igual a a vezes r elevado a x, onde a pode ser um qualquer número real, exceto zero, porque se fosse zero ficávamos apenas com y igual a zero, que é uma função constante, e r pode ser um qualquer número real positivo, exceto 1. Aqui só nos vão interessar os números positivos, mas não vamos incluir o 1, porque será. Como é que ficamos se r for igual a 1? Reparem que se r for 1, ficamos com y igual a a vezes 1 elevado a x. E quanto é 1 elevado a x? Qualquer que seja o valor de x, isto é apenas 1, e por isso ficaríamos apenas com a função y igual a a. Sendo a uma constante, ficamos com uma função constante, o que não nos vai interessar para o estudo das funções exponenciais. E já agora vamos também pensar porquê que r tem de ser um número real positivo. Vamos pensar em... Imaginem que tínhamos y igual a menos 3 elevado a x. Ora, se substituirmos x por, por exemplo, 1 meio, ficamos com menos 3 elevado a 1 meio. Isto é igual a raiz quadrada de menos 3. E nós já sabemos que no conjunto dos números reais não existe a raiz quadrada de números negativos. E nós vamos pensar em melhorar a x. Não existe a raiz quadrada de menos 4 elevado a 1 meio. E aí 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 Obrigado.